E foi dada a largada para a Casa Cor Espírito Santo 2023 e quem conta todos os detalhes de uma reunião operacional é Anita Tristão, ela que é franqueada da Casa Cor Espírito Santo. Rita, muita expectativa em cima da Casa Cor deste ano, estou vendo aqui que você vai relembrar aquele momento especial no Clube Ítalo, não é isso? Conta todos esses detalhes para a gente, que eu acho que é importante, porque a Casa Cor lá no ano que aconteceu foi um sucesso, né? Foi um sucesso, um lugar belíssimo, uma ilha dentro da Ilha de Vitória. Então a gente está com uma expectativa muito grande, nosso tema é corpo e morada, que é essa relação do nosso corpo com a nossa casa, com todo o planeta, né? Então eu acho que tudo está conectado. Agora Rita, quando a gente fala de Casa Cor, a gente sabe que existe uma mescla de mercado do profissional mesmo, né? Aqueles que estão mais tempo com você, que já fazem Casa Cor há mais de 20 anos, porque essa é a 27ª edição, e tem aqueles novos também, né? Então assim, é bacana quando se dá esse espaço para todos atuarem e mostrarem o seu trabalho. É muito importante, a gente sempre teve essa política, né? De todos os anos trazermos novos talentos. E agora com 27 anos de estrada, a gente muitas vezes tem o filho de um profissional que já é, já está no mercado, ou um sobrinho. Então isso é muito importante, a gente se oxigena, vem novas ideias. Eu acho que é uma forma da gente se manter atual. Data da Casa Cor, qual é a previsão, quantos ambientes? Nós vamos inaugurar no dia 20 de setembro, estaremos em exposição até 15 de novembro. Esse ano é diferente, é uma quarta-feira, a gente vai encerrar uma quarta-feira, porque é feriado, e essa é importante na cidade de Vitória. Renata Tristão, a sócia-diretora da Casa Cor, Escrito Santo. Quando se fala dessa mostra de decoração, fica todo mundo na expectativa aí de novidades, de tendências. Do que o cliente, do que esse visitante vai poder ver na Casa Cor deste ano? Então, a gente acabou de finalizar um momento super importante hoje, que foi a reunião operacional. E aqui a gente já deu um gostinho do que está por vir na mostra. A gente está fazendo uma associação muito intensa com o sensorial e também com o lindo de todos os sentidos. A gente tem algumas frases aqui na campanha que são A fachada começa na minha pele, o corpo é a partir de mim, a casa é a partir de mim. Então, o que a gente quer é resgatar e simbolizar bem que o ambiente que nós construímos, ou que nós habitamos, está sempre interligado com a nossa essência, o que a gente deseja alcançar e também sentir naquele espaço. Então, a Guarda da APS relacionou essa praça do Espírito Santo. A gente está apoiando quatro praças pelo Brasil, mas uma delas é essa aqui, que é para a gente um prazer estar no Espírito Santo, fazer essa praça, porque o Espírito Santo é um estado que só enriquece a cada momento, só traz novos conceitos, novas ideias. Então, a gente elegeu essa praça por ser uma praça de grande tendência, porque cada vez mais a gente percebe o quanto o Espírito Santo é o estado envolvente. Há dez anos, gente, há dez edições, o Marcão da No Fire faz todo o projeto de segurança da Casa Cor. Então, na verdade, eu tenho que agradecer a confiança de Rita e Renata nesse trabalho, que é muito importante para a regularização desse evento. Então, a segurança é combinada com a legalização também do evento nessa área. Então, eu estou muito honrado e vou, como sempre, fazer o meu melhor para que o evento seja muito seguro. Eu venho para a Casa Cor tentando sempre mostrar alguma coisa que seja interessante para o público, em função do mercado, em função da data, em função da época, entendeu? E esse ano a gente vem bem, bem abusado. Qual é o ambiente você faz esse ano? O loft do Casalão Moderno, tá? É um loft com cento e poucos metros quadrados, mas eu estou aumentando a área, porque a gente vai criar um mezanino, vai trazer elevador, vai trazer várias outras coisas, entendeu? Então, assim, o interessante é o seguinte, hoje um casal pode morar num espaço reduzido, mas tem um super conforto, tá? E essa é uma tendência que a gente viu fora, trazendo a pele, trazendo o corpo e morada para a Casa Cor 2023.